Com licençado, Curiakuka Com licençado, senhor Moço Com licençado, dono de terra Com licençado, Curiandamba Com licençado, Curiakuka Com licençado, senhor Moço Com licençado, dono de terra Com licençado, Curiandamba Com licençado, Curiakuka Com licençado, senhor Moço Com licençado, dono de terra Com licençado, Curiandamba Com licençado, Curiakuka Com licençado, senhor Moço Com licençado, dono de terra Com licençado, Curiandamba Com licençado, Curiakuka Com licençado, senhor Moço